Mais um vídeo! Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo! Mais uma caixinha, mais um unboxing, mais um produtinho muito, mas muito interessante. Até na caixa já chama a atenção. Uou, 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 o que é isto? Eu quando vi isto disse assim, ui, o que é isto? Tem boas pés, tem aqui um ledezinho, tem aqui estes dois... parece dois olhinhos. Vamos ver? Bem... Ah, isto abre aqui. Primeiro, temos o de câmara. Primeira fase, chinezinho, 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 chinezinho. Inglês, ah, inglês aqui. Bem, quando traz inglês já é muito bom, porque quando recebemos um equipamento deste e com o manual de instruções em chinês, bem, a festa vai ser grande. Aqui um cabozinho para carregar, provavelmente. Ah, temos aqui também um apoio. Espera aí, vamos tirar isto? Bem, tiramos isto, isto ficou. Ah, ok. Temos um apoio para colocar, por exemplo, num tripé. Não temos mais nada, quer dizer, um bocadinho de lixo. Não vou atirar, não vou atirar, não vou atirar, não vou atirar. Este é aquele momento em que alguns de vocês estão a dizer assim. Não, o nome vai mesmo atirar. Mas agora fica do vídeo. Será que vou mesmo atirar? Uou, 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 uou. Desplásticozinhos, desplástico para fora. É, é, aí está. Em termos de aspecto, pessoal, isto está muito bem feito. Está com muita qualidade, meu. Mesmo, mesmo, muita qualidade. Isto é daquela borracha, hum, que tem assim, dá aquele gripezinho. E depois, mais, temos aqui o USB, ligação USB, aqui onde é que ligamos. E provavelmente carregamos. Vocês já conseguem ver? Uou, passou para verde. Bem, neste momento está ligado. Isto é um bocado estranho. É, muito estranho. Estar com isto na mão, hum, isto dá a ideia que é para fazer, claro, imagens em 3D. Agora vamos pegar no software. Pegar no software? Pegar no software? Pegar no software? Não, vamos ligar a câmera ao software? Sim! Assim é melhor. Qual é o software disto? Eu não sei qual é o software. Não sei qual é o software. Por isso, vamos ver aqui. Aqui, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Open hood camera. Hood camera. Open hood camera. My camera. Connect phone. Câmera via Wi-Fi. Temos luz. Temos novamente luz. Mas ainda não temos aqui nenhuma câmera em Wi-Fi. 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 Vamos lá. Luz vermelha aqui a indicar que, pelo menos, está ligada. A câmera até devia ficar com a luz verde. Vermelho, vermelho, vermelho. Vamos buscar um equipamento mais antigo. Um S7. Ele encontra exatamente as mesmas redes, claro, como não havia de ser de esperar outra coisa. Eu não me lembro aqui num vídeo no canal que já tem ali, portanto, um manual. Vamos atualizar aqui o cabo. Vamos carregar isto um bocado. A ligar. Bem, o S7. Vamos ver. My camera. Ok. Boa! Já está a dar. A câmera está a dar. Olá, olá, olá. As câmeras estão a dar. E depois, temos aqui vários modos. Vocês podem ver que temos a indicação de charge. Temos 2D, 3D, 2D e 3D. Uma é para filmar e outra é para fotografia. Temos aqui a galeria. Aqui temos aquele primeiro vídeo que a gente fez. Ah, pessoal. Isto é uma memória interna. Isto tem aqui dentro 64 GB. Ou seja, dá para gravar muita coisa. Não tem cartão, mas está internamente a memória. E eu aqui fiquei com uma quora que parece que estive a beber 5 litros de vinho e tinto. Não concordas? Parece que estive a beber 5 litros de vinho e tinto com estas imagens daí. Olá, 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 olá. Neste momento ele está a fazer download porque quando estás a aceder no software aos vídeos, ele está a aceder diretamente à câmera. Dá para perceber exatamente isso. O vídeo não tem som. Isto faz captação do 3D. Estão a ver aqui. Mas... Pensei que ao menos tivesse som. Acho que a falta de microfone é uma falha grande. Realmente não estou a ver aqui nenhum buraco ou buraquinho onde possa entrar o som. Neste momento temos uma luz azul. Significa que estamos ligados ao software e propriamente ao telemóvel. A aplicação é simples. Não é uma aplicação muito bonita, mas é funcional. E eu acho que podia ter um aspecto mais moderno. Um ponto negativo é o áudio. Porque se isto não tem áudio, não é? Nós estarmos a capturar vídeo sem som, acho que é um bocado sem sentido. Nem nos permite mudar qualquer tipo de característica em termos de vídeo. Ou seja, significa que são os 1080p que falam aqui no manual, mas pelas imagens também não me pareceu ser aquele 1080p limpinho. Temos 64GB aqui dentro, mas pessoal, sem som não sei se faz muito sentido. Pelo menos para mim não faz, mas possivelmente para vocês possa dar algum jeito, na outra aplicação, não sei, não sei. Isso agora é convosco. Bem, agora é contigo se depois queres comprar, se queres escolher, se queres ver. Por isso tens mais informação no link aí em baixo na descrição. Espero mesmo que esteja tudo bem contigo e já estou a dizer isto porque me vou embora, não é? Fica bem. Um grande abraço aqui do Nuno para ti. Agora é que é. Oh, 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 calma, 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 não te vá já embora porque quero te dar aqui uma novidade. Precisamos de falar sobre uma pequeninha coisa, quer dizer, uma pequeninha coisa e espero um dia que seja grande, mas vamos a ver. Eu tenho um novo canal. Porquê que eu tenho um novo canal? Porquê que eu criei um novo canal? Este canal vai continuar a ser unboxings, reviews, estas coisas que tu estás habituado a ver. Pessoas que me seguem querem ver isto e quando eu trago um conteúdo a destruir alguma coisa, a fazer algum tipo de... sei lá, como fiz aquilo do foguete. Há pessoas que gostam mesmo desse tipo de conteúdos, mas por respeito às pessoas e a grande parte das pessoas que vieram daqui para o canal porque gostam de ver gadgets malucos, coisas vindas da China, este canal vai continuar tal e qual como está. Mas vamos só melhorar aqui uma questão, porque às vezes eu tenho vontade de fazer outro tipo de conteúdos, como vocês já notaram isso, às vezes fujo um bocado dos conteúdos. Sim, é verdade, mas são coisas que eu tenho curiosidade em fazer, são coisas que eu sei que alguns de vocês gostam, por isso eu criei um novo canal. Pessoal, eu vou deixar o link na descrição, é Sem Limites por Nuno Agonia. O nome já dá para perceber. Porquê? Eu vou fazer de tudo. Se me apetecer cerrar um equipamento, eu sei. O que eu sugiro é para quem gosta desse tipo de conteúdo sem limites, que o Nuno Agonia em sem limites, em modo sem limites, tem o link aí embaixo do canal, vocês subscrevam, não se esqueçam de ativar o sino, porque é importante para tu receberes as notificações também por e-mail. Para já, ele não tem nenhum vídeo. Sim, não tem nenhum vídeo. O canal está criado, está pronto, eu já estou a preparar também conteúdo para ele, porque é preciso juntar algumas coisas para os vídeos que eu quero fazer lá. Bem, mas vai ter muitas coisas. Slow motions para vocês, coisas com alta qualidade. São coisas que vocês querem e, principalmente, coisas que eu também vejo na internet. Tiro ideias dali, tiro ideias daqui lá e são coisas que eu quero fazer, quero experimentar. Mas, por respeito a muitos subscritores que eu tenho aqui, que chegaram aqui porque gostam de ver coisas vindas da China, gostam de ver aquelas gadgets malucas que nunca pensámos que existissem, por isso criei um novo canal. Aqui vai ser o conteúdo que todos estão à espera. Gadgets, unboxings... Bem, essas cenas maradas e, claro, comigo, aqui naquele meu registro, super simpático, super divertido e espero sempre contar contigo desse lado. Mas, agora, puxando o nível do incêndio, ou seja, do louco, do... Ah, burro! Para cima, chegámos ao canal sem limites por nonagonia. Está aí embaixo, vá, não percas tempo. Vou-me embora e, se calhar, amanhã volto a falar nisto. Vá, fica bem e fui! Tchau, tchau.